Muito longe de corresponder às expectativas dos cidadãos guinenses, caiu para o seu nível histórico mais baixo. Paulo Sanhá, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ele fala como está com consciência tranquila, contudo, ele fala como é sinto ferido por conversas de Sissoko e Marcos. Estou de consciência tranquila e orgulhoso por ter contribuído para Guinebisal na prestação de serviços públicos de justiça. Estou de consciência tranquila e orgulhoso por ter contribuído para Guinebisal na prestação de serviços públicos de justiça. Estou de consciência tranquila e orgulhoso por ter contribuído para Guinebisal na prestação de serviços públicos de justiça. Estou de consciência tranquila e orgulhoso por ter contribuído para Guinebisal na prestação de serviços públicos de justiça. E comemorar a Ostra Safera, 25 de maio, se dia. Isso é nas data que, na 1963, que criado a Organização Mundial Africana, ou A, na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano. Na 1972, Organizações de Nações Unidas, ONU, estabeleceria, dia 25 de maio, suma Dia de África, Dia de Libertação. A ONU é assinalado. Na 2002, a Organização Mundial Africana é sede substituída para a União Africana. O A, uma celebração das datas, mantém ao cedo. 25 de maio, e continuará assinalado, suma Dia de África. O vice-presidente de Transição na Mali, Coronel Assime Goitá, anunciou a dimissão do presidente Bandao, com o seu primeiro-ministro, Mokhtar Wane, assegura que o processo, e ele fala a seguir com o processo de transição, na Contoura na Mali, que se come o caminho normal. E ações na Tempo do Ano. Na conversa acolhida na televisão de Mali, Goitá, que lidera o golpe militar de agosto de 2020, e tenta dar uma ideia à normalidade na Mali, e convida o povo de Mali para continuar a trabalhar sem vida normal e de uma forma livre. Coronel institui na compromisso que capoe para as Forças Armadas de Mali, em defende a segurança de Quilterra, mas indica que o promissor de padroeiro, de presidente e primeiro-ministro, que lá estava na altura detido. Para a manga de horas de expectativa desde a detenção de Endauko Wane, comunicado de vice-presidente Goitá, explica que razões dessa ação resultam em uma crise muito que vem de manga de meses a nível nacional, em referência a graves ainda, greves e manga de manifestações, que estão a convocar um pouco para tudo parte de Mali, a nível de organizações sociais e políticos, detenção de presidente e primeiro-ministro Iacuri, horas depois da anúncia de composição do novo governo, formado para primeiro-ministro, e que segundo manga de fontes, e causa desconforto entre líder de golpe militar de mês de agosto de 2020 e exclusão de todos os comandantes militares, que elas ficam fora, Coronel Goitá, é só ele que não manda na Mali, chefe militar, que duruba a presidente, Ibek Kapa, Ibrahim Mabobá Karketa, dia 18 de agosto de 2020, e culpa a presidente Bandau, com seu primeiro-ministro, Mokhtar Wane, para a formação de um governo sem consulta previamente, apesar de ser o responsável para a defesa e segurança a áreas policiais para Mali, que estão em período de transição, mas, coita, giganta, Bandau, com o Wane, fora de Bule. Sim, a Fianna, a verdade sem fronteiras. Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social celebram os 16 anos de existência, criação ou criado, no dia 25 de maio de 2005. A celebração de data de criação de Cineteco está agendada para o final de semana, entre os eventos, retoma de atividade, que até chama café jornalístico, um espaço de formação e de promoção, entre outras, classe jornalística. Criação de Cineteco e bem na junta que juntado dos sindicatos que tem uma na altura e da Nessa, um som que passa a chamar o Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social na Fala Rosa e completa, 16 anos. Sobre as data, não há buscatice em linha para o próprio aquel secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social e a mantém no domingo. Domingos Lopes, sobre 25 de maio, sobre 16 anos, sobre 2005, data de que houve a fusão do Sindicato, que estava em linha, e em seguida é de um terceiro mundo com o Sindicato. Também em linha, anotem em diamantino, o Domingos Lopes, secretário-geral, Sindicato, secretário-geral, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, secretário-geral, por presença neste programa, Tira-teimas de Rádio Capital FM, é 16 anos de Sindicato e de muito trabalho e tem motivo para alguns elogios e destacar também desafios que enfrentaram dele. Sim, portanto, eu fui um ano de muito trabalho que representou uma classe muito importante que nobre tarefas e que muito desafio para o desenvolvimento de país. Portanto, o S.J. tem aqui uma organização criada nesse sentido, não só para definir classes, o setor, mas sobretudo para desenvolvimento profissional, que está em vez e componente que não é uma administrativa, não é um estímulo de estudo, não é? Permitindo o desenvolvimento de competências profissionais e consolidação de carreira. Portanto, um conjunto de reformas muda o paradigma e melhora, sobretudo, o funcionamento do setor. Um dos grandes exemplos de criação de consórcio mídia e inovação de comunicação social, que é o CEMIX. CEMIX. Nesse momento, o S.J. tem cursos de formação para jornalistas. O S.J. tem um projeto que o CEMIX estabeleceu que o PNUDE de aulas abertas. Essa aula aberta é associada a aulas que estabelecem na A.J. de Curi, com formação profissional, que está na A.J. na CEMIX, nesse presente ano anulativo. Portanto, essa aula aberta é um outro componente de formação e capacitação extraescolar que, na verdade, permite profissionais de comunicação social ou interessados nesse setor melhorar-se e se sentir competência. Então, pouco a pouco, não é conseguir consolidar, não é conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento profissional. O outro passo sempre nesta presente que luta para a liberdade de imprensa e de expressão é sempre presente porque é fácil o jornalismo, considerando vários fatores e político e econômico e financeiro e etc. Tudo esses fatores acabam como permitem de um certo modo de liberdade de imprensa e que é que me afaltava também tanto, seja condições materiais como condições financeiras. Um outro problema e comprimento do quadro legal existente no setor que além de imprensa ou conjuntos de instrumentos fica necessitado em parte para os profissionais de comunicação social mas também para autoridades políticas nesse caso. O jeito de balanço é assim de uma forma rápida que eu não vou falar desses seis anos apesar de a atual direção está há pouco um ano dois, três anos mais ou menos em exercício. Já são quase três anos Três anos praticamente. O balanço que não se face é um balanço de um certo modo positivo porque nós estamos a fazer uma viragem progressiva que é que estamos conseguindo etapas que estão queimando e que é que resta por exemplo para a conclusão de uma data. Três elementos fundamentais não se destacam. Primeiro e revisão do estatuto do lei do estatuto do Conselho Nacional de Comunicação Social que imprime umas certas reformas e dá mais presença de organização de classe no Conselho Nacional de Comunicação Social pese embora a documento que é promulgado ainda para entrar em efetividade. Um outro elemento que não me esteja aqui é a aprovação de lei de carteira profissional. É assim um outro elemento que na Bahá imprime uma dinâmica interessante no funcionamento do setor se reparem bem numa profissão e uma profissão aberta com a ter onde atender acesso. Mas ora que a comissão de carteira não funciona e não vai permitir maior disciplina seja na ingresso e no exercício de profissão. Um outro elemento que sempre não tomava como referência é aspectos infraestruturais. Bom, não estou construindo edifício mas não tendeia um espaço criado para tal. Sindicato ter a sede para fazer o processo de sindicato. Então, esses elementos que é fundamental. Outro elemento é a mobilização de relações seja a nível interno como externo. A ONS não está à vontade a nível de relações com uma parceira internacional. Antes de ano não está paga a cota completa. Por exemplo, na Federação Internacional de Jornalistas no início de mês de abril não tem a cota de ano completa. Portanto, e conjuntos de diferenças... O nosso ano fala de cota desse ano de 2021. 2021 cotas seja pago. Isso é pago. O nome é planeado para 2022. Na Federação Internacional de Jornalistas e conjuntos de ganhos e de valência e de credibilidade externa. E está falando que a banca está com o gargante e o gargante e o gargante e o gargante e o gargante. Sim, se reparem bem, é o momento que é solicitado a apresentação de dois projetos para a formação. E tem a ver com o investimento com o facido. E ele tem que dar retorno. E retorno que é na deitação do tipo 100% ou mais do que cota porque que valores existem. Portanto, e pago o cumpri o parque. Então, a casa vai permitindo desenvolver ações de formação nas áreas de domínios. Um, dos setores identificados de formação e no domínio ambiental. Outro, e na segurança de profissionais de comunicação social. Portanto, até o recalço de mês, ou no meio do próximo mês, onde tem esse projeto consolidado, pode avançar com o processo de formação. Portanto, a variação continua progressivo porque é um setor muito exigente e necessidade de múltipla sempre existir. Então, semana vai passo a passo, mas eu acredito que não consegui atingir esse objetivo. Lico, diante, para não ficar no conversa da Secretaria de Jornal, Lico, você não sabe na terça-feira, Lico, sexta de sábado e tem atividades alusivas a data, então, você vai retomar o que você quer chamar café jornalístico? Café jornalístico. Sim, dia sábado vamos te retomar a atividade de café jornalístico e está permitindo também celebrar a data. Vamos te fazer uma sessão aberta, uma sessão de palestra aberta que, e que tem tema definido, mas tudo está voltado a exercício sindical e exercício profissional do setor de comunicação social. Então, vamos fazer na casa mártires de Pindigiti, considerando-se simbolismo, e nascer mesmo o café. Não nascer de café, não temos tudo o que necessário para ter... Café não servir, o dia não é para piar, o dia não é para discutir. O dia não é um ambiente... Mas, em relação ao Covid, em relação ao Covid? O Covid é aberto, café é sempre aberto, mas não é questão de comunicar órgãos. Não é sempre informações à órgão para profissionais que estão presentes. Quanto mais e tio, e melhor, porque está permitindo partilha. O café é jornalístico, é um espaço de partilha, é um espaço de produção e de partilha de conhecimento. Não projetá-lo para a produção e divulgação de conhecimento. Às tantas, o café transforma uma estrutura de publicação, de produção de obras de profissionais de comunicação. importante e idealizada assim. Se aqui necessário, participação, ideias, para, de facto, conseguir esse objetivo, para materializar. muito obrigado, secretário-geral. Obrigado. Bom dia, Martino, Domingos Lopes, secretário-geral de Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, SINJOTEC, a OZI completa 16 anos dessa existência, 25 de maio de 2005, e criado através de fusão entre dos sindicatos que tem na altura e da Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação. Social. SINJOTEC, a FIAMA, a verdade, sem fronteira. Trabalhadores que despediram na OZI, Láger Plaza, em JIPA, indemnizado de que quer tirar do trabalho de tomar o receio de ele presidente do Sindicato de Trabalhadores de OZI, ali no acusamento com o saio do bairro militar, o saio do bairro de Clelé, o saio do aeroporto, o saio de ferro de bandeira, tudo, entre outros construtam, passa nele nesse cruzamento e na Láger Plaza Hotel. Trabalhadores despedidos sem trabalho, Sindicato na PD, para indemnizar o por parte de quem que tira ele no trabalho. Sobre esse assunto, que não se chama Tomane Saidi, para não poupir aquele, que conta também que descarta possibilidade de avançar para a justiça em caso de ter algum constrangimento queixa crime contra a administração de Láger Hotel. Tomane Saidi, que não conta nem na busca para não poupir aquele, nem no programa, tira o teima, trabalhadores, está fora, tirado, e eles iram pedir indemnização. Tomane, está em linha com nós. Tomane, boa noite. Sim, boa noite. Muito obrigado, Tomane, por presença nesse programa. Tomane, até neste momento, como é que está a situação de despedimento de trabalhadores na Láger? Tomane, muito obrigado por entrevistar a nossa maioria de mediante na verdade e péssimo para nós aqui, para nós. Não conseguimos comportar com o morocatafalante e o diretor de formato que eles trataram para nós, para nós. Como é que era tratar Bosco Bocaçada por do que é? O tratamento é digno e desumano ou é duro, trabalho é duro? O que é que está em causa? E o problema é isso. Uma vez, o que é que está com a questão com a condição. Obrigado, eu tenho que é que é Se patrão falam de uma condição e não falam que é problema. Agociamos para trabalhar o deputador de Jigy e o deputador de Jigy. Bom, a história de uma aldeia não é que está falando, é uma aldeia. E quem é que a forma que seja de Lidia e de hotel própria. Ou se detinha dela. Mas, é bem que o documento tem a fazer como que tem duas companhias que mistretas no as e o Mas o que é que não tem? Ou o terceiro lugar na mão de outra alguém Ou o processo está no caminho Mas dito por fora mesmo Quanto dito por fora Eles não falam de gestão anterior Por que dito por fora? E esse que chama? É que o outro dia tem apoio ou nem polícia? Diretor novo, direção nova que vem E pro outro dia ou... O que é que... E o outro dia tem que fazer Bom dia, não tem que trabalhar Não tem que trabalhar Não tem que decidir É difícil, é difícil de sair É difícil de sair, de forma que é boa É difícil, é difícil É difícil de sair Mas quem disse que eu puro fora, é que tem algum, é que pagar o salário, é que é indemnizado, é que falar só para e-bay? É passado o cheque, é que tem a cobertura. É a situação assim, entre esse de cheque sem cobertura, o sindicato levanta a preocupação de um atual direção? Ministério do Turismo. Ministério do Turismo. Ministério do Turismo. O sindicato quer entrar em contato com o turismo. Uma vez que eu vou falar com uma botinha de dificuldade de papiar com o novo patrão. A nível do estado, o Ministério do Turismo é um bocado fácil de informação, o que é que não passa, até o ponto de alguns bons colegas passarem o cheque careca. Ministério do Turismo. Bom, inclusive eu não soube, não soube, não soube para o Ministério do Turismo. Mas eu não soube avaliar a meu advogado, e entre as coisas que eu tenho encontro, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso, que é o novo trânsito, que fazer isso. Neste momento, há algum destino desses trabalhadores que tiraram? Isn't that you can manage your offense? Tomara, muito obrigado. Muito obrigado, Tomara. Tomara, muito obrigado. Tomara, muito obrigado. Tomara, muito obrigado. Tomara, muito obrigado. E sobre greve, o governo falou como é que a gente tem condições de responder licenças de sindicatos através de UNTG. É terça-feira à margem de abertura de seminário. Sobre quarta edição de Cisco ADA, Organização de Harmonização de Nogos em África, secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais, Zé Casimiro Varela, e lembra que ainda de procedimentos que estava sendo para pagamento de salário atrasado na função pública de Guiné-Bizão. Temos vindo a pagar de dívidas, sobretudo nos setores sociais, educação e saúde. Educação é o setor que mais recebeu os atrasados. É verdade que o pagamento dos atrasados cumpre determinados critérios, mas temos vindo a pagar algum nível de atrasado. Os atrasados de 2003, 2004, que muitas vezes são reclamados pelo sindicato, é de forma geral para toda a função pública. E o governo, neste momento, não tem condições de fazer esse pagamento. É preciso sermos muito conscientes da situação que nós temos neste momento. Estamos a pagar salário regularmente, não há nenhum mês de salário em atraso. Estamos a pagar. Todo o servidor público tem vindo a receber o seu salário de forma normal, sem nenhuma interrupção. Pagamento de salário corrente, exatado como está na corrente, normal, com exigências de longo tempo. Aqui fala que é que tem como cumprir. Segundo Casimiro Varela, governo almejei a enganchar paz social na Guiné-Bizão para o desenvolvimento de todo o setor de vida pública. Aqui fala que está aberto a diálogo com a vista a ultrapassar a situação de grave na administração pública de Guiné-Bizão. Simplesmente lamentar essa situação que já perdura mais de quatro meses. É importante que haja uma situação de paz social. E não estamos a lutar para que isso seja efetivo. Queremos paz social para poder efetivamente desenvolver. Se nós continuarmos com essa onda de greve, a situação, o país é que está a perder. Não estamos efetivamente a criar a riqueza necessária para fazer face ao desenvolvimento que o país necessita. Portanto, nós continuamos abertos a negociar com os sindicatos no sentido que é importante chegar a um acordo. Não vale a pena... José Casimiro Varela, é o secretário-estado de Assuntos Fiscais do Ministério de Finanças. Fala como o governo que está na condições de responder exigências que estão impuras para a ONTG União Nacional de Atravendores de Guiné-Bizão, sobretudo aqueles de longo tempo, tempos atrás, 2003, 2004, e fala como o pagamento dos salários está na corrente normal. Sim, afirma. Enfurtado, sem fronteiras. Fala, busca a voz do Dr. Luiz Betim para o próprio Aquel. Mas antes ainda, anote-se o ex-assunto Presidente de Socorro e da Polícia Judiciária para prender qualquer juiz, qualquer deputado, qualquer membro do governo envolvido no ato de corrupção. E para pior, na cerimônia de dar posse ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é defendida assim por todos os indígenas de ter uma justiça. Não vai se socorro e mal. A partir dessa data, a justiça tem que tem por todos os indígenas. Judiciária, não vai combater a corrupção. Qualquer juiz que notificado, não vai poder ou não vai fazer a magistratura para pedir a autorização de uma prendida de polo na Calaosa. Só que não vai fazer corrupção. Ele não vai ter a magistratura judicial soma do Ministério Público. E para o governo, seja muito bem claro, de como apenas é informar o primeiro-ministro, todo o ministro que faz corrupção é que está acima de lei. Conceito para mim próprio. E a Assembleia da República, imunidade, privilégio, corrupção que está cobrindo aqui lá. E a inibição do império da lei tem que funcionar. E é um país que acaba que desordem e que não te costumam. Eu podemos manter o nível do Conselho Superior de Magistratura tirar o privilégio ou cacete-liqueira. Se faz isso, acompanhar o bom ano. Tudo em tanto julgado. Porque o Conselho Superior de Magistratura, tanto do Ministério Público, soma judicial, ou deputados que acordam albergar bandidos. Porque a justiça, ninguém que afia a vossa. E foi uma banalidade total. O homem se leva a ver povo na guerra civil. Que ninguém que tem direito, ninguém que vê de que ela não fala a vossa como ela. Não basta atento. Não só com o poder judicial, tanto o governo e soma Assembleia. E a vossa também. De mesma forma que vou poder estar atento com o cidadão, com o presidente da República. Soma órgão moderador. Sissoko criticou ainda o mandato de direção com o Supremo, que na altura era Paulo Saniaco, Rui Nenê. Não havia Sissoko em valor. No mandato dos titulares que agora cessou, o Supremo Tribunal de Justiça ficou muito longe de corresponder às expectativas dos cidadãos guinenses. Caiu para o seu nível histórico mais baixo que sempre. A ética do serviço público, o valor da transparência, o imperativo da independência responsável foram gravemente atingidos no mandato tutelar que agora cessam funções. Sobretudo naquele período crítico que se seguiu ao segundo sufragio das últimas eleições presenciais, o Supremo Tribunal de Justiça tentou se restituir à Comissão Nacional das Eleições. Fez tudo para destruir a credibilidade da CNE onde homens de bens só de bens são responsáveis. Tentou quebrar a confiança que os guinenses tinham e têm nessa instituição chave na construção do nosso Estado de Direito Democrático e posso garantir que esse passado que de facto representou o colapso do Supremo Tribunal de Justiça não voltará a repetir-se. Conversa direcionada à direção de Supremo Paulo Sainha em réplica antigo presidente de Supremo e falou como está consciente e tranquilo com tudo e falou como é sinto ferido com conversas de Sissoko em bala. Estou de consciência tranquila e orgulhoso por ter contribuído para Guiné-Bissau na prestação de serviço público de justiça. Se o que é sufrido com esta declaração de justiça da União Europeia? De uma forma geral sim. De uma forma geral sim. A justiça nos tribunais não é feita pelo presidente do Supremo Tribunal. Mesmo no plenário do Supremo Tribunal tanto os contenciosos não são decididos pelo presidente do Supremo Tribunal. O presidente do Supremo Tribunal tem o direito de voto de desempate, desse voto de qualidade. Quando houver empate o presidente do Supremo Tribunal desempata. Ora, não sei desde quando é que o presidente do Supremo Tribunal pode decidir um contencioso eleitoral sozinho. Daqui para frente vou ter a minha vida tranquila trabalhar para a Guiné-Bissau. Pode sonhar. Dez conversas entre Sissoko embalou promessa de detenções a parte de juiz, deputado, membro do governo. Tudo caminho aberto para detenção sem imunidade. Não há busca analisar com o doutor Lispeti. Assim suma também a situação leitura que foi sido para a presidente de Sissoko quanto a mandato de direção que acaba se mandando no Supremo Tribunal de Justiça Paulo Sainha. Doutor Lispeti, está em linha. Doutor, boa noite. essa chamada de atenção a PJ para detir qualquer juiz, para detir qualquer membro do governo, para detir qualquer deputado se está envolvido na corrupção. E o que é que não tem assim para frente a partir da Ossi? Ainda bem, suma aqui falar Sissoko embalou. Boa noite, Sissoko embalou. Boa noite a todos os rádios. para falar sobre o novo cenário que não vive a oço de declaração do presidente da república uma Sissoko embalou e de lamentar profundamente a solução que tomava para o presidente da república. Aliás, para nós, de cada consta de surpresa, não é? Porque cada momento que tem intervenção do presidente da república está e está passando mais ou está a cirurgia deixando mais elementos de preocupação do que realmente de analisar. Porque é que é importante falar em relação a Sissoko embalou. Talvez o que a nossa espera vai ir como presidente da república não disse elementos, não é? Nessas declarações que não contribuí para guinenses terem um melhor ou paz social, digamos assim, e que não permite pelo menos e facilitar análise profunda sobre declarações do presidente da república mais na perspectiva construtiva. Mas, doutor, o presidente está na propriedade no combate à corrupção. Não é que direcionável. Há tudo que a gente aprende que está envolvido na corrupção. Que também devem antecipar a social. Falando é sobre falar no combate à corrupção e um dos pelo menos problemas andémicos, digamos assim, entre tudo o que está acontecendo em evição e particularmente na análise da declaração do presidente da república, se não tomar na geral tudo o que é que for a nascida discurso, talvez, o que não poderia oferecer no falo em relação ao que é de papel e papel de questões mais contraditórios ou que leva mais à contradição entre diferentes órgãos de poder, na guia emissão, órgãos de soberania e, consequentemente, entre diferentes classes sociais. Isso quer dizer que sim, na verdade, combate à corrupção e um problema que, e um mal que a nós turno luta para acabar aqui. Tudo bem, esse é um ponto positivo. Agora, não analisa pontos negativos desse declaração e muito mais tio de que, eventualmente, que um ponto sobre o combate à corrupção que é lhe falar. E mais, tem um aspecto importante. Em relação a essa que eu deixo a preocupação com o Paulo Assumar e que manda a lei decidir a declaração de que eu deixo a preocupação por vários esses pontos. E tem de mostrar como ela, ela ainda particularmente, e que desprende, ou seja, e que desprende, que problema de potencioso eleitoral que dá na si a outra proclamação enquanto presidente da república. Isso quer dizer, e tem ainda alguma mágoa de tudo situações que acontecem no Supremo Tribunal de Justiça, suma-se contra todo o sistema judicial durante que período de eleição primeira volta até segunda volta e visa pura e simplesmente atingir ele enquanto candidato na altura da presidência da república. O Paese está passando como é tudo fácil, só para o público. E ele vem conseguir refém de que situação e a outra proclama suma vencedor e consequentemente resultar o final da apanhada na caminhão que ele ainda adianta trabalhar enquanto presidente da república. Sente, já agora? Sim, doutor, por contra. Não, exatamente isto. Agora, a relação é, atacar diretamente a anterior direção é uma coisa que profundamente lhe lamenta. Por quê? Primeiro, o presidente da república iria e teneba um discurso de cordialidade, um discurso mais diplomático, um discurso mais de elevação de valores morais e não só soma valores éticos. Agora, onde um presidente da república não proferir ou e na desfri ataque direto à anterior direção com um doze de sentimentos de situação de contencioso eleitoral que passa, que não estava abordado. Doutor, é que é por encarar o seu antigo chamar a atenção de o que é que passava. Nem por isso, nem a ponto de vista é que tem nada a ver com chamar a atenção. Porque o sistema judicial guineense é que tem a ver patindo com o sistema judicial muito bem e que tem a ver só com contencioso eleitoral que não aconteceu recentemente e que tem a ver só com contencioso eleitoral. sistema judicial está referenciado quase na todo período ou época judicial ou história de direção particularmente sim e de realça esse período que não vivi de contencioso eleitoral. Aliás, quem que terá mais proveito de que terá tudo e próprio presidente da república atual? O que é que o mandou na faca? Quem que terá mais proveito de tudo? Quem que terá mais proveito mas entretanto e foi quinta também crítica duramente o sistema judicial não lembra-se a primeira declaração na altura enquanto ainda candidato que não preparava para outro proclama a sua presidente da república o que é que fala? E chamam juízes de bandido e chamam juízes de algabron e tudo mais justamente justamente isso e no curso de aquelas que depois de outro proclama e houve um pronunciamento favorável do próprio Supremo Tribunal de Justiça no sentido do processo eleitoral que é de falar ou entretanto credibiliza a própria Justiça porque soma que também não houve declaração de como é que está falando o presidente do Supremo Tribunal a saída de que cerimônia de impulsamento que verdade juízes tratam de ser isoladamente na qualquer processo de recurso ao Supremo Tribunal de Justiça ele está decidindo não é é decisão coletiva é um órgão colegial exatamente é um órgão colegial que está a permitir todos os juízes presentes na plenária do Supremo Tribunal de Justiça proferir se posição ou no sentido de anuência à posição que ele dá na decisão final ou entretanto no sentido contrário e dá por vencido e faze-se declaração de voto mas segundo o nosso e não acompanha durante a procedência eleitoral decisão do Supremo Tribunal de Justiça na que sentido pelo menos particularmente na questão de procedência eleitoral e foi sempre maioritário no sentido de decidir de comã e houve alguma falha para a tricênia que o próprio CNR reconhece de comã e houve falha CNR decidir puramente e falei houve lapso lapso vim até no dia que dá na verdadeiro doutor missão para o jubi faltam alguma coisa para uma mais de parte hoje aqui falei a partir da polícia judiciária para prer juízes deputados membros do governo polícia judiciária é um desafio para diante ou é mesmo ordem que eu cumprido não não é de caninho um biabá não é para a polícia judiciária polícia judiciária conhece competências muito bem a mim tenho muita credibilidade ou tenho muita confiança de que instituição que tenho muita credibilidade que seja polícia judiciária que se vive comã e tem homens competentes capacitados que conhecem muito bem matéria de investigação criminal e cá é bem só de ánimo leve que é orientação digamos assim nem nem por si e uma orientação é de um simples declaração de dispensa de fazer entre república de falar e da orientação na polícia judiciária para prosseguir com detenções de tudo que é eventualmente porque cá tem que funcionar e bom que eu não percebi muito isso bem não não está num estado detetorial nem 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 se nem no regime presidencialista que não estava presidente república das instituições judiciárias a sentido de atuar com o sonho de civilidade ou sem orientação ou sem pretensão não esqueçamos isto mesmo isto não funciona e nem cata funciona assim e nem nunca entende de funcionar assim então e bom pelo menos e bom pelo menos é nisso que pelo menos uma vez me falo amanhã o presidente república deve orientar muito bem nas declarações que dá ao público não é ou simplesmente ir deixar de dar declarações públicas das atos oficiais e terem conselheiros um a outra por ele esse discurso ponto final e fim desse discurso ou leitura desse discurso e fim de ser a cerimónia porque cada vez que o presidente de república passe no ato público somente que aconteceu e terceiro pura e simplesmente declarações que tem muita preocupação na sociedade guinense porque não está para tudo na punta supra aos turistas guinenses na punta então não é que não a para que é tipo de presidente de república onde fez assim pessoalmente diretamente e como é que está falando individualidades de país mas aliás e bom lhe recordam alguns e falam como ele cara permite para ninguém desrespeitá-la enquanto presidente de república mas enquanto presidente de república é por isso que na qualquer ocasião proferir declarações ou proferir oferências ou insultos digamos assim a qualquer que seja individualidade para não ser que está a constituir preocupação porque um presidente de república ora aqui na papia ora aqui em papia diz tudo para ouvir e ora que diz o que está na grada e tem que se mais preocupado de que realmente satisfeito de que eventualmente iria espera de ser presidente de república doutor não fica com a parte e houve reação do povo senha que fala com uma consciência tranquila mas fica mesmo ferido com conversas de se socorrer malo obviamente que talvez a única posição que eu pude tomar já agora ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça exatamente que para já que acabe a nossa avaliação de todo o tempo que ele passa porque a nós não falavam realmente de como o sistema judicial está defeituoso está defeituoso e tem problema sério e tem problema sério e tem problema de corrupção e tem problema de interferência de poder político e tem interferência de quem se acha como ele tem uma posição social de relevo e tem todos os problemas ligados à falta de capacitação à falta de instituição de funcionamento de próprios tribunais é tudo e problemas tendentes na sistema judicial agora a responsabilidade é sobre o presidente claro é que o presidente do Supremo de Justiça ele cria comissões para entretanto pelo menos em colaboração com o governo para sair em algumas situações agora será que no caso não tem uma responsabilidade de governo em relação a tudo política de reforma no setor judicial de niente não tem uma responsabilidade também ao governo porque o governo tem responsabilidade em termos de execução de políticas de governação na área de Justiça de trabalhar em colaboração com o poder judicial nesse caso o que representa o sistema judicial de Niense o presidente e órgão de indireção do próprio Supremo de Tribunal de Justiça procurar soluções para satisfazer o que é missão de justiça na Guiné-Bissau até agora e que até em tribunais na manga de setores na manga de legiões de Guiné-Bissau até agora e que até em juízes colocados na manga de tribunais na manga Polícia Judiciária está confinado na missão e esse é um problema porque o sistema judicial e tem um sede bonito com a cabana da Ananabubá que é de Polícia Judiciária Tribunal também tão bonito que o Estelha invadir para morcegos muito obrigado será que durante durante esses anos só desculpe só o tribunal nesta parte será que durante este tempo tudo o governo assume responsabilidade que alguns tribunais de setores lhe de Bissau lhe de Bissau não é não digo por exemplo o caso do tribunal de Chone de Pepe o primeiro juízo que ele não funciona do bairro de Sintra que não funciona é tudo e de responsabilidade tribunal de Plubar onde está cobrado dinheiro e apanha como é lá tudo tudo é a situação lhe de analisar e será que nunca tem que por chamar de responsabilidade de governo e tem que ser uma responsabilidade repartida que pelo menos quem se tem que assumir muito obrigado doutor muito obrigado doutor Lisbetti analista para assuntos jurídicos e políticos de rádio capital FM na FIT programa mais uma noite mais um dia aos e terça-feira África assinalar os continentes negros que tem que chamar para a história berço de humanidade com moral 25 de maio esse dia 1963 e criado União Africana a organização Unidade Africana e mais tarde e criado União Africana até a hora se data continuar na São Júnior na 2002 e criado União Africana na São Júnior que conhecerá até Itapás assinalar suma dia de África vice-presidente de transição na Mali coronel Assimi Goita e prende presidente Bandão com seu primeiro-ministro Mokhtar Wane como a classe cambã regra que apoiar para a transição ela forma outro governo e tira outro díntese e acaba contando ninguém e fala para a população manter calma a transição não continua 2021 e 22 e data para eleições na Mali outro assunto que noticionei programa e tem a ver com aquilo interno do nosso carro e tem a ver com o funcionário distribuído Sindicato Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social completam os 16 anos desse criação 25 de março ou 25 de maio 2005 25 de maio 2021 16 anos não tem a ver secretário-geral de Sindicato de Jornalistas nesse programa de muito trabalho que representam uma classe muito importante que não apre tarefa o presidente de Socorro criticando a mandato de direção cessante do Supremo Tribunal de Justiça ela com aquela que conseguiu cumprir que expectativa de guinante não havia de Socorro em Mali no mandato dos titulares que agora cessou o seu próprio Tribunal de Justiça ficou muito longe de corresponder às expectativas dos cidadãos guinenses Paulo Sainá fala como ele sente a vontade consciência tranquila mas ele fica ferido por declarações de presidente de Socorro estou de consciência tranquila e orgulhoso por ter contribuído para Guiné-Bissau na prestação de serviço público e esse Socorro da ordem à polícia judiciária para prender deputado membro do governo e demais tudo gente acompanhado na corrupção se socou em Mali a partir dessa data justiça tem que ter para tudo judiciária não vão combater a corrupção qualquer juiz que notificado vão poder reunir o Conselho Supremo de Magistratura para pedir a autorização inapreendida de polo na cada um só se não faça corrupção ele não fala tanto de Magistratura Judicial soma de Ministério Público e para o governo seja muito bem claro de como apenas é na forma primeiro-ministro todo o ministro que faça corrupção é que está acima de lei consome para mim próprio e a Assembleia da República imunidade privilégio corrupção cada público e na edição inteiro de lei dentro de função governo castaná condições de responder agências de sindicatos o dia nacional também de inibição Casimiro Varela e sobrevastado de tesouro temos vindo a pagar de dívidas sobretudo nos setores sociais educação e saúde a educação é o setor que mais recebeu os atrasados é verdade que o pagamento dos atrasados cumpre determinados critérios mas temos vindo a pagar algum nível de atrasado os atrasados 2003, 2004 que muitas vezes são reclamados pelos sindicatos é de forma geral para toda a função pública e o governo neste momento não tem condições de fazer esse pagamento é preciso agora fica para o link começa a acabar amanhã para mais um programa com uma semana uma semana ainda está na evoluir está na voa para diante amanhã não há mais um programa aqui na terra boa noite boa tarde bom dia e boa sintonia com o CFM Rádio Notícias ir até e mais todos os dias de segunda à série